Do meu lado, cara Porra, velho Meu Deus Olha esse filho da puta Olha o cheiro que o cara vem Salve, galera, beleza? Vamos começando aqui mais um vídeo Gente, eu já tô puto, que eu tô tentando gravar uma gameplay já faz horas, cara Mas esse jogo não ajuda, esse jogo é muito ruim, cara E foda-se, eu falei, eu gravei três vídeos E eu, todos eles eu dei rage Mas eu falei, não vou postar, porque eu não vou dar rage Mas eu tô de saco cheio, velho Esse vídeo aqui mesmo, foda-se Vou jogar de interdição Vou destrinçar esse jogo, porque Cara, tá ruim, mano Tá ruim, velho Tá ruim Nossa, se não é pouco, velho Pra começar Travadinha, se bem que agora dá uma melhorada, mas Cara, travada 50 mil travadinha, velho Eu dei um puta de um PC com 16 GB de RAM, velho 16 fucking GB de RAM Uma puta de uma... Uma puta de uma NVIDIA aqui Filha da puta, fica travando a porra do meu jogo, cara Explica como, caralho E aí, meu irmão E aí, meu irmão Tá lagado, será? Sai Morri E roubaram a minha Que eu, filha da puta Enfim Cara, olha aqui Esse mapa aqui Tá um desconto Porque ele é até grandinho Mas olha esse spawn Olha aqui Eu nasci Eu nasci de frente Com um tanque E um sniper do outro lado Me matando, velho Eu nasci simplesmente Eu nasci de frente Com outros caras, velho Como que um porro De um desenvolvedor Tem a capacidade A sanidade mental De liberar Um modo free foral Para um jogo Que tenha mapas O cara matou pulando, velho Liberar um free foral Num jogo Onde os mapas Tem tipo assim 15 metros quadrados Eu não entendi Eu não entendo Essa insistência Que o Ballistic tem De achar que os mapas Deles são grandes Porque Olha isso É minúsculo É uma coisa É tipo O mapa É minúsculo Literalmente Minúsculo Você Corre Percorre o mapa Esse que é grande Você Percorre o mapa Em 20 segundos Nossa Eu sou ruim Não, mano Não dá não Deixa eu Baixar a sensibilidade Aqui Ai Vai, você Você Atravessa o mapa Em 30 segundos Meu Deus Outra coisa Que eu estou percebendo A sensibilidade Desse jogo É totalmente estranha Eu já estou jogando A ironsite Cara Sensibilidade de boa Tá ligado Eu ponho a mesma sense Fica de boa Mas aqui A sense parece que está rápida Depois parece que está lenta Aí você mira Fica uma coisa muito lenta Esse zoom gigante Desnecessário Para um jogo Onde os mapas São pequenos Sabe São detalhes Cara São detalhes Que os caras arrumam Em uma atualização E os filha das putas Dos caras Não conseguem Não é que conseguem Não quer arrumar Porque eles acham Não O jogo está ótimo Está uma maravilha A porra do meu jogo É Por isso tem 100 pessoas Jogando essa porra Desse jogo Miserável São muito burros Cara Você me deixa puto Uma coisa dessa Tá ligado É só ter noção Cara Não precisa nem ser Olha esses filha da puta Por que que filha da puta Tem que correr E fazer uma vadia Desse jeito Olha lá Olha o cara atrás de mim Puta Ele pariu Corre Morri 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 Safado Vou ficar Ah não Mano Tem nega aqui Vem Do meu lado Cara Porra Meu Deus Olha esse Filha da puta Olha o jeito que o cara vem Não Não moço Vai tomar no seu cu Cara Aprende a jogar Vagabundo Como é que os cara Olha a mobilidade do sombro Olha a mobilidade do sombro Cara Você vê ele foi Zig zagueando Literalmente Zig zagueando A minha bala Por que que uma classe pode fazer Pra que que um jogo Com um mapa desse tamanho Tem que ter classe Já começa assim Vixe Maria Aí eu nasço Vou correr E sair de frente com o tanque Porque o spawn desse jogo É muito bom Sabe Você Nasce Não tem ninguém do seu lado Sabe Você É respeitado Tá vendo É respeitado Aqui o jogo é assim É Promoção Compre o jogo E tenha um tanque Pra te matar do seu lado Toda vez que você respawnar Um free foral Simples assim Quer ver Cadê Tô só esperando Outro cara Vim pro meu rum É sempre assim Não é Sempre assim Não é Filha da puta Do caralho Tomando o cu Porra Aí eu tô aqui Não aparece ninguém É só quando eu morro Né Nossa senhora Eu acertei uma bala Carregada no cara Ah o cara lá Aí demora Seis anos Pra trocar uma de arma No jogo Que é rápido Vou morrer Vou morrer Vou morrer Porque ele me viu Mano não dá Você põe a sensibilidade baixa Porque você quer acertar Os caras que estão um pouquinho Mais longe Aí Ao mesmo tempo Olha O cara acabou de nascer Eu vou Que eu tinha matado Miserável Miserável Morri Beleza Vambora 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 Cara É tipo assim Ao mesmo tempo que você tem uma mira Com zoom desse tamanho Do tamanho da minha rola Tá ligado Tipo 2 centímetros Mentira Ao mesmo tempo que você tem uma arma com zoom Tipo de quilométrico Você tem uma classe que se movimenta Na velocidade da luz Então assim Como você vai acompanhar uma classe que se movimenta naquela velocidade Com zoom daquele tamanho Olha aí Nem o vanguarda Que é o vanguarda É o Classe marromena Não mata Não mata Sniper não mata Cara Nem a vanguarda Que é a classe mais marromena Assim de velocidade Dá pra acompanhar no zoom Tá ligado Olha aqui Olha o tanto que é rápido Aqui ó Pra virar Tá vendo Não tô nem mexendo No meu pulso direito Olha lá Como é que você acompanha o sombra Como é que você acompanha Véi Simplesmente é inviável você acompanhar a movimentação do sombra De um vanguarda De qualquer coisa Sabe Aí você vai ter que fazer o que Tem que vir aqui nas configs E tentar ajustar o seu zoom Mas aqui Toda partida você tem que mudar o zoom Porque Toda partida é diferente Então o jogo não tem harmonia Sabe Não tem Não sei explicar pra vocês Cara É assim Só sei que não compensa comprar ele Com certeza Não é à toa Que o jogo tá com 100 100 players Sabe Não é de brincadeira Aí você tem que ficar lá Olha o zoom Porra Vai ficar puto Cara Meu cara Meu Deus do céu Que que Olha a velocidade O filho da Véi Ah Eu na nossa de frente Com um desses Véi Meu Deus Cara Meu pai do céu Véi Você que fez esse jogo Cara Vá Aquiles Vocês Então te parabéns Toda semana Vai ter uma gameplay Pra reclamar desse jogo Pra ver se vocês Criam vergonha Pra Nossa senhora Véi Criam vergonha Pra poder consertar Essa bosta Desse jogo Horrível Horrível Mano Meu Deus do céu Eu não entendo Eu não entendo Por que que tem classe No jogo desse tamanho Dessa Dessa maneira Não entendo O motivo de ter classe Não tem team play Nessa porra desse jogo Então por que que você tem que ter classe Cara Não tem essa de tanque Vai na frente Aqui pro vanguarda Flunquear Também fez a segunda linha O sombra flunquear Não existe essa porra Nessa porra desse jogo Cara Vocês são burros pra caralho Vocês são muito burros Tinha um jogo Versão 1.0 Melhor versão que teve Do Balisk Pra você ter noção A versão inicial Foi a melhor versão Depois disso Foi só caquinha Atrás de caquinha Obviamente A gente culpava a Rambo Porque ela que detinha os direitos Se não me engano Então ela que mandava no rolê Mas Mas Agora que o jogo Tá na mão de vocês Vocês tinham a chance de mudar Tá ligado Fazer um lançamento no Steam Reformula o jogo Pro jeito bom Mas não Vão manter classe Vão manter um zoom gigante Vão manter uma movimentação É Ilimitada ali Num jogo que O mapa é tipo assim O tamanho dessa linha Cara Então não faz sentido Não faz sentido Sério Não encaixa Na minha cabeça Como Eles conseguiram fuder Um jogo desse jeito Sério Então mas é isso Então Semana que vem Se você quiser aí Tem mais um gameplay Pra gente reclamar de Balisk Acho que eu vou fazer a série Reclamando de Balisk Ou mostrando como o jogo é ruim Não cumpre esse jogo Cara Não cumpre Não vale a pena É ruim Eu ganhei o jogo Porque eu tive acesso beta Meu nome tá nos créditos desse jogo Ainda se não tiver tirado Mas assim Eu falo mesmo Cara Tá ruim Tá horrível esse jogo Por isso que todo mundo parou de jogar Por isso que tem mais gente assistindo meu vídeo Do que jogando Por quê Porque Esse cara não sabe consertar E pelo visto Agora o jogo vai morrer Porque Como caiu a quantidade de players Deve estar em segundo plano Da Aquiles lá Mas enfim Eu não vou ficar mais por aqui Valeu Não se esquece de deixar o gostei Se inscreve Ativa o sininho Pra receber a notificação Do próximo vídeo Que eu reclamar do Balisk E Curta a fanpage Gente Curta a fanpage Beleza? Valeu